Hoje o desafio de desenho vai ser desenhar o mesmo personagem em três estilos de desenho diferentes. E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e para sair da zona de conforto e quebrar a cabeça mesmo, tentando desenhar estilos diferentes, como que vai funcionar esse desafio? Eu peguei uma folha e dividi ela em três partes, três retângulos aqui, que cada retângulo a gente vai desenhar num estilo diferente o personagem Tanjiro do Demon Slayer, que foi o que eu escolhi por já ser também num estilo diferente do que eu estou acostumado, estilo anime. Então, com isso, a gente já pode escrever aqui que o primeiro estilo vai ser anime. O segundo eu escolhi para ser de um programa que eu assistia bastante quando era pequeno, que é a Turma do Bairro. Vou deixar uma imagem aqui para vocês terem noção de como que é esse estilo. não passa mais hoje, passava no Cartoon Network, mas eu gostava bastante e eu acho que é um estilo de desenho bem interessante para a gente fazer essa transformação, né? Bem diferente do original. Então esse vai ser o segundo estilo e o terceiro, para finalizar, vai ser dos Simpsons, que daí fica um bem diferente do outro. Eu acho que vai ficar bem legal essa mistura aí de características. Então eu vou mostrar para vocês o processo de cada um deles e vamos lá começar esse desafio de desenho. Mas antes disso, já se inscreve aqui embaixo no canal, nesse botãozinho que está escrito inscrever-se para não perder nenhum vídeo. Tem vídeo por aqui segunda e quinta às 19h, sempre nesse universo de desenho e tudo mais. Então já se inscreve aí para não perder nada e, claro, deixa o seu like já no começo do vídeo para dar uma força aqui para o canal, para a gente conseguir ir cada vez mais longe e para perceber que vocês estão gostando desses desafios de desenho. Deixa uma sugestão de vídeo que você quer assistir aqui embaixo. Enfim, vamos lá para esse desafio de desenho que, assim, eu acho que vai ficar bem legal. Vamos ver, né? Começando então com o primeiro estilo que é anime e a primeira coisa que eu fiz foi escolher uma referência do Tanjiro na internet mesmo, pesquisando no Google. A que eu achei está aqui na tela para vocês e a parte do rascunho foi a mais difícil para mim porque foge bastante do estilo que eu gosto de desenhar em vários aspectos. O formato do rosto, os olhos também são bem diferentes. Eu acho anime um desenho mais delicado e, ao mesmo tempo, com bastante personalidade por causa da boca mais discreta, assim, o nariz também. O que realmente traz esses formatos são as sombras aplicadas em lugares específicos que dão a sensação de volume. Algo que me fez quebrar, assim, a cabeça também foi o cabelo. Ele tem várias camadas, parece, e colocar ela certinho foi bem complicadinho, ainda mais que tem duas cores. Eu fui fazendo tudo bem de leve com o lápis. Eu acho que eu usei o H ou o 2H. Tem a listinha de materiais aqui embaixo na descrição. E o segredo mesmo é ir com calma e acompanhando a referência. Eu gostei do resultado. Não ficou idêntico, claro, mas eu acho que eu consegui trazer o anime, assim, o formato de anime para o desafio. A lineart, né, o contorno, eu fiz meio que secundário, assim, no desenho. Porque ela é mais fina. Eu fiz com uma caneta 01 da Pigma Micron. E, normalmente, eu gosto bastante de trabalhar o contorno e tal. Mas, como a referência estava mais delicada mesmo, eu segui como estava lá. A pintura eu escolhi fazer com os marcadores. O personagem já tem essa pintura mais chapada, por isso os marcadores fizerem o papel perfeito. Uma dica que eu sempre falo é deixar as partes em preto para pintar por último. Porque daí dá uma tranquilidade na pintura para as outras partes não borrarem com esse preto, né? Não conseguir chegar nas cores exatas do Tanjiro. Por exemplo, a roupa, eu achei que os tons de verde não ficaram muito contrastantes entre eles, sabe? Tanto que o tom mais claro, eu fiz com uma base de verde claro. E, depois, eu passei um verde água por cima. Eu já tinha feito isso da outra vez que eu desenhei o Tanjiro. Inclusive, tem aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição para vocês verem depois desse vídeo, compararem os resultados. E, daquela vez, eu fiz isso com esses dois tons de verde, assim, o verde mais claro e o verde água. E ficou legal. Mas, dessa vez, não deu muito certo. Não sei se foi o papel ou o jeito que eu fiz. Enfim. Mas, eu acho que deu ali, né? Um resultado próximo, digamos assim, né? Pelo menos com os tons de verde que eu tinha por aqui. E aí Pelo menos com os tons de verde que eu tinha por aqui. Para o fundo, eu optei em pintar com um marrom meio amarelado. Ele tem um fundo meio amarelado. Que trouxe uma seriedade para o desenho. Porque, comparado com os outros estilos que vão ser de desenhos animados mesmo, ele traz um pouco esse tom mais sério que tem o anime. Quando comparado com desenhos animados. Mais voltado para o público infantil. Que vocês vão ver, eu coloquei tons bem mais vibrantes. Cores mais vibrantes. Então, eu achei que o contraste deles com esse marrom ficou legal. E diferenciou ainda mais esses estilos. Assim ficou, então, a versão original, né? Anime, no estilo anime do Tanjiro. E eu gostei bastante. É realmente um desafio fazer nesse estilo para mim. Porque é muito diferente. Então, tem que prestar bastante atenção. Mas, eu acho que ficou legal fazer esse fundo marrom também. Agora, a gente vai para o estilo Turma do Bairro. Que eu vou colocar uma referência aqui na tela para vocês. Para ter um pouco de noção, quem não conhece, né? Como que é esse estilo. E aí, eu vou colocar as características do nosso personagem da versão original. Digamos assim, né? Como ele é mesmo. Que eu tentei representar. Na sua versão Turma do Bairro. Vamos ver como é que vai ficar isso. O segundo estilo, eu estava pensando em qual que eu ia fazer. E Turma do Bairro era um desenho que eu assistia muito quando eu era criança. Até eu acho que o meu aniversário de 7 anos foi com esse tema. E eles têm um estilo bem característico, né? O formato da cabeça, as roupas e tal. Além de não mostrarem os olhos. Se vocês repararem, a maioria das vezes que eles aparecem. Ou o olho está sendo coberto por alguma coisa. Ou tem, enfim, algum acessório por cima. Ou, enfim, não aparecem muito os olhos. Ou eles estão fechados, que nem eu fiz. E aí, eu fiz o rascunho baseado na foto. Que tem o número 1. Que, para quem não conhece. Está aqui na tela, né? A imagem de referência que eu usei. Eles são todos representados por números. Eles têm os nomes reais. Mas, dentro do desenho, eles são mais chamados pelos próprios números deles, né? O número 1 é esse que está na frente, careca de óculos. E eu segui a pose dele para ter por onde iniciar. E daí, ir colocando as características do Tanjiro nessa base do desenho. Eu fiquei com uma dúvida de como que eu faria os olhos, como eu falei para vocês. Já que eles têm sempre essa característica de estar coberto ou fechado. Na maioria das vezes. Então, eu fiz eles fechados. Que eu acho que até deu um toque mais simpático para o desenho. E o contorno, ele é bem simples também. Eu usei uma caneta mais grossa do que a que eu usei no anime. Dessa vez, eu usei uma 03. E a pintura também, ela é bem simples. As cores são chapadas. E eu fui usando as mesmas cores que eu já tinha usado no outro desenho. E a pintura também, ela é bem simples. Além do próprio estilo já ser bem diferente. Algo que ajudou a trazer esse contraste, que nem eu falei da outra vez. Foi o fundo. Que eu pintei com esse amarelo bem vibrante. Que deixou bem vivo. E lembrou mais esse tipo de desenho animado e tal. E eu fiquei com medo que ficasse parecendo a bandeira do Brasil. Já que na roupa do Tanjiro tem os tons de verde, né? Mas funcionou. Eu acho que deu uma diferenciada ali. E achei que combinou com o desenho. E o resultado da turma do bairro ficou assim. Já dá para ver bastante diferença, né? No estilo de desenho. E também como as cores são mais chapadas. Esse aqui ainda tem um sombreadinho assim. Esse daqui não. É só a cor mesmo. E aí eu pintei o fundo de amarelo. Porque remeteu mais a um desenho animado. Um desenho mais de antigamente assim, né? Esse aqui ficou com um tom de fundo mais sério. E esse aqui um tom de fundo mais alegre. Com esse amarelão mesmo. Agora a gente vai para o último dos Simpsons. E aí a gente vai ter os três estilos do Tanjiro. E fazer essa comparação no final. Porque esses dois aqui são desenhos, né? Mas são com características muito diferentes. Bem gritantes entre elas. Chegamos então no último estilo. Que vai ser o estilo dos Simpsons. Esse também já virou um clássico, né? Todo mundo já reconhece. Mas eu tive uma pequena dificuldade para conseguir chegar no formato mesmo. Ali da cabeça dele, sabe? Do rosto. Que olhando parece simples. Mas na hora de fazer. É só uma coisinha não ficar direito. Que já fica estranho todo o desenho. Os olhos vêm da referência. Eu peguei tudo no Google mesmo. Para o desafio de hoje. Botei no Google. Pesquisei e achei alguma. Que eu achei que ficaria mais legal. Para o desenho mesmo. E os olhos são vesgos. Então eu coloquei essa característica no desenho também. É bem leve. É bem sutil. Mas eu acho que faz a diferença, sabe? Porque você está seguindo essa referência mesmo. Do personagem que no caso eu escolhi o Homer. Para colocar as características. Mas ficou parecendo que ele estava fantasiado de Tanjiro. Assim, remetendo ao Tanjiro. Que daí, enfim. Eu acho que ficou legal. Ficou diferente, né? Se eu fosse... Como é um estilo tipo... Eu conheço Simpsons. Mas eu criar um personagem com essas características. Eu não sei se eu conseguiria. Por não ter todo esse fundamento mesmo. Dessa forma de desenhar. Mas eu acho que ficou legal. Lembrou o personagem. Tanto dos Simpsons como o Tanjiro. Porque daí eu coloquei o cabelo. A roupa. O brinco, né? Tudo isso que remete bastante ao personagem. E eu gostei dos três. Eu acho que ficou bem legal. Consegui me superar ali no anime, né? Já que é um estilo que eu não desenho muito. Mas eu acho que seguindo uma referência. Isso facilita também, né? Para a gente ver todos esses elementos que compõem. Eu gostei de todos. Foi um ótimo desafio para a nossa criatividade. Para a nossa percepção das características. De cada estilo diferente, né? E colocar isso no papel também. É um trabalho manual. E eu acho que foi ótimo praticar. Porque eu não costumo também desenhar esses estilos no meu dia a dia. E finalmente a gente vai fazer um trabalho manual. Esses três desenhos prontos. Esses três estilos que são bem diferentes. Eu achei que ficou bem legal. Até melhor do que eu estava imaginando. E isso demorou bastante. Pode parecer que não. Porque são desenhos pequenos. A pintura não é tão complexa. Mas até você pegar mesmo as características de cada personagem. E ir colocando, né? De cada estilo, na verdade. E ir colocando assim. E fica... Realmente tem que prestar bastante atenção. E eu acho que ficou bem legal. Eu escolhi esses três estilos. Que é um bem diferente do outro. Então deu pra gente mesmo quebrar a cabeça. Se desafiar. Como eu falei no começo do vídeo. E esse foi o resultado. Eu curti muito. E é um ótimo exercício pra criatividade também. Pra gente ter novos olhares, né? Sobre os nossos desenhos. E sobre os personagens também. De como que a gente vai encaixar. Cada característica em cada estilo de desenho. Eu curti muito fazer. Espero que vocês tenham gostado também. Vou colocar no final do vídeo. Bem de pertinho. Pra vocês verem os detalhes. De todos eles. Desse desafio de desenho. E esse foi o resultado então desse personagem. Em três estilos diferentes. Anime, Turma do Bairro e Simpsons. Que eu acho que ficou bem legal. Um bem diferente do outro. Foi bem desafiador. Era o que eu queria, né? Eu espero que vocês tenham gostado também. Pra mais vídeos desenhando. Desafios de desenho. Recriando personagens. Testando materiais. Já se inscreve aqui embaixo no canal. Nesse botãozinho que tá escrito inscrever-se. Só clica ali pra se inscrever. Pra não perder nenhum vídeo. Segunda e quinta. Às 19h. Sempre nesse universo de desenho. Já deixa seu like também. Se você curtiu esse... Transformando, digamos assim, né? Se você curtiu o resultado dos desenhos. Já deixa seu like. Pra eu ter também esse feedback de vocês. Que vocês estão curtindo. Esse foi o vídeo de hoje então. Muito obrigado. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto